Olá, boa tarde! Hoje nós vamos fazer exercícios com saltos. Mas o que é isso, Juliane? O que é exercício com salto? Então, é por isso que você está aqui para saber. Vamos tratar desses exercícios, praticar alguns, saber para que eles servem, beleza? Aí, como sempre, eu gosto de iniciar nossas aulas perguntando para vocês aí o que vocês entendem por exercícios de salto, se vocês já fizeram algum exercício, algum vocalize de salto, se vocês sabem para que serve, quais os benefícios. Vocês podem comentar aí no chat. Gente, é muito, muito simples. É assim, fica em pé e canta saltando. Mentira! Que idiota, né? Não, é o seguinte. Quando eu estou falando de salto aqui, a gente está falando de saltar entre as notas. Você pode ir direto, cantar uma nota e já atacar a outra, sem fazer um slide. Você pode fazer um slide. E esses exercícios assim, eles vão servir para duas coisas. Se for um salto longo, por exemplo, onde eu faço um pulo de a mesma nota, faço um dó grave e um dó agudo, né? Um salto de uma oitava, eu trabalho extensão, né? Trabalho passagem de registros, né? E se for um salto menor, eu vou trabalhando os intervalos, certo? Então, vai servir para a gente treinar a nossa musculatura, né? Com relação à nossa extensão vocal, conseguir trabalhar notas graves e agudas, pular entre elas, né? E acertar esses saltos. E afinação também, porque a gente vai decorando o intervalo, para que a gente consiga saber se a nota está certa, se a nota está errada, né? Aí a gente vai praticando esses intervalos quando a gente vai fazendo esses exercícios, pulando de uma nota para outra, tá? Então, eu falei para vocês que exercitar essa live vai ser bem prática, a gente vai fazer os exercícios mesmo, né? Você pode fazendo comigo, e aí você já vai ter uma ideia de treino para exercitar extensão, passagem de registro e afinação também, tá? Então, inspira, inspira direito, se prepara, solta o pescoço, solta os ombros, que eu quero ver vocês cantando comigo. Nós vamos começar essa prática de saltar entre as notas com um intervalo pequeno, e nós vamos começar fazendo slide. Para quem não sabe o que é um slide, então nós não precisamos atacar a próxima nota direto, tá? A gente pode importar. Como que é isso? Por exemplo. U, U, direto. U, U, U. E só um slide, tá? Nos pessoal que toca violão, que toca guitarra, tá mais acostumado. Mas na voz a gente faz bastante isso, também é um importamento, né? Que a gente chama, ataca no mais grave e sobe. Mas você também pode descer fazendo esse slide, tá? Então a gente vai subir e vai descer. Eu vou fazer um exercício aqui com a escala maior. Homens cantem uma oitava abaixo. O que é uma oitava abaixo, Ju? Mesma nota região, mas grave. Olha só. Se eu tô aqui, ó. U, 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 U. Vocês vão tá aqui. U, 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 U. Fazer repetidas vezes o mesmo intervalo. Depois nós vamos abrir esse intervalo pra outras notas. E aí é onde que a gente vai trabalhando percepção e afinação, beleza? Então vamos lá. Começando com esse que eu fiz. Nós vamos fazer cada um três vezes. Você pode fazer comigo. Depois eu vou tocar aqui pra você fazer sozinho, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez. Bem tranquilinho, né? Bem facinho. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um intervalinho um pouquinho maior. Opa, desculpa. Antes de fazer um intervalinho maior, tem que tocar pra vocês fazerem sozinhos, né? Vamos lá. Três vezes só vocês. Esse bem simplesinho, bem facinho, né? Então vamos lá. Vamos pro próximo. A gente vai saltar então um intervalo um pouco maior. A distância entre a primeira e a nota e a segunda vai ser maior. Repete a explicação, por favor, tá? Qual a parte da explicação, João? Nós vamos fazer salto entre as notas, certo? Não é... Nós vamos cantar essas notas que eu tô tocando aqui. Quando eu falo salto é porque a gente vai cantar uma nota e depois a outra. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo slide, tá? Então as notas são ligadas. Você emenda uma na outra e sobe e desce pro agudo. Vamos trabalhar bastante extensão nessa parte do slide quando esse intervalo ficar maior, tá? E aí já vai aguçando a sua percepção, beleza? A sua afinação vai melhorar. A gente vai treinando os intervalos. Então aqui fizemos o primeiro, um intervalo bem curtinho, uma notinha pertinho da outra. Agora a gente vai fazer o intervalo maior. O que é o intervalo entre as notas, né? É a distância, a altura mais grave, mais agudo, né? Então a distância entre essas notas comparando graves e agudos vai aumentando à medida que eu for fazendo esses exercícios. Fizemos o primeiro, três repetições comigo, três repetições vocês sozinhas. Agora eu vou fazer o segundo, tá? Vamos lá. Sobe e desce mais uma vez. A última. Agora eu vou tocar três vezes pra vocês fazerem sozinhos. E... Legal? Agora a gente vai fazer, então, terceira vez. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou tocar e vocês fazem, beleza? Beleza? Legal. Legal. Lembrando que aqui, né? Quando você tá fazendo esse exercício, como a gente vai aumentando aqui e vai indo mais agudo, sobe e desce ali. Então lembrando de não fazer muito gritado, não deixar a voz muito pesada, porque senão quando vai fazer a parte aguda não vai conseguir, tá? Deixa a voz mais leve e até por isso a gente já faz com U, beleza? Agora, então, mais um. Bem levinho. Agora eu vou tocar e vocês fazem. Três vezes? Vamos lá. Legal. Então, agora vamos pra... Esse intervalinho aqui. Viu que vai ficando mais difícil? Porque a gente tá trabalhando uma nota bem longe da outra. Beleza? Só vocês. Beleza? Bem legal, né? Esse aqui, talvez alguém tenha tido dificuldade de afinar. Não sei se alguém teve, mas talvez tenha tido, porque é um intervalo não muito comum, não é? Não é comum a gente cantar nesse intervalo de notas aqui, tá? Agora a gente vai fazer mais... Só mais dois pra gente fechar uma oitava, beleza? Então, vamos lá pro próximo. João Marcos perguntou. João Marcos perguntou, quantas vezes por dia, por semana, por semana eu faço isso. Não se preocupa com isso agora, tá? Treina aqui agora, depois no final eu dou essas orientações. Fique tranquilo. Relaxa, inspira. Só vocês. Último. Bacana. Agora, então, chegou na mesma nota. Região. Um. E só vocês. Beleza? Até aqui, tranquilo. Fomos bem. Quem pode dizer? Sobrevivi. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Comentem aí. Vamos lá. Quero saber como é que vocês estão aí na reprodução do exercício. Foi fácil? Foi difícil? Sem dificuldades pra passar pros agudos, isso é ótimo. Quer dizer que vocês estão conseguindo controlar bem a voz, subir e descer sem forçar. Isso é ótimo. João Marcos. João Marcos foi meio agudo demais pra mim. João, lá no começo, não sei se eu voltei a repetir, mas os homens fazerem na oitava de baixo, tá? Um. Último. Um. Opa. Um. Um. E depois. Um. 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 Nessa região, tá? Acho que assim não fica tão agudo pra você. Se mesmo fazendo a oitava de baixo você sentir que fica muito agudo, não é, vamos dizer assim, não é pra ninguém ter dificuldade em alcançar notas, assim, nesse intervalo. Assim, um Dó mais grave e um mais agudo, uma oitava. Se você teve essa dificuldade, provavelmente tá forçando, tá travando demais, tá espremendo demais pra cantar, tá bom? Consegui, foi tranquilo, questão de treino, mas não é tão fácil. Então, agora nós vamos pra parte um pouco mais difícil. Nós fizemos slides, agora nós vamos atacar essas notas sem importar, né? Tá? A ideia é interromper mesmo a nota só pra acertar o intervalinho. Agora nós vamos pra... Nós vamos pra parte onde a gente vai praticar principalmente a afinação, beleza? Por isso que pra cortar, não subir, né? Pra nós se apoiar nisso. A gente vai tentar acertar a notinha direto. Pra facilitar, eu vou tocar primeiro e aí depois faz. Toco primeiro, depois faz. Assim, ó. Só o piano. Agora a gente faz. Três vezes. Vou fazer três vezes pra vocês, vamos lá? Bacana! Agora então vamos lá? As mesmas coisas que a gente fez, só que agora sem o slide. U, u, u. U, u, u. U, u, u. U, 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 u 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 Vamos com vocês? Tranquilo ainda, agora vamos lá! Mais uma parte U 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 você bacana? talvez para alguns de vocês o salto agora esteja começando a complicar porque a gente está realmente saltando para as notas e não está importando, então está ficando mais agudo agora então só vocês repetem Raíssa, canta U faz as notinhas aqui, depois no final você assiste lá do começo de novo uma vez perfeito, agora vamos aqui só vocês legal, então agora o último oitava vamos lá vocês muito bem e aí essa segunda parte foi tranquila nós realmente saltamos de uma nota para a outra de uma nota para a outra e a ideia é criar habilidade para ouvir o intervalo e conseguir afinar eu já li foi tranquilo a segunda parte foi mais tranquila que a primeira parte achou mais fácil essa parte? então coisa interessante coisa interessante quando você acha a parte a segunda mais tranquila que a primeira provavelmente está com dificuldade em conectar o canto mais grave com o mais agudo a sua voz provavelmente quebra no meio fazer os slides é uma dificuldade então observa isso aí você tranquila bonita tranquila agora é o seguinte nós vamos para a última parte desse exercício a gente vai fazer em três velocidades nós vamos cantar todas as notas que nós tocamos aqui só que numa levada assim ó vou tocar eu toquei um pouquinho aqui aí vocês escutam depois a gente canta eu toquei um pouquinho deu para entender? mais uma beleza então vou tocar e vocês fazem mais uma vez e a última bacana né? agora quando a gente começa a fazer isso aqui a gente está trabalhando ligamento ligando as notas a gente está trabalhando os intervalos numa sequência bem legal que ajuda nosso cérebro decorar né? a gente está trabalhando uma escala maior então é bem interessante e a afinação tá? habilidade afinação ligar as notas esse exercício é bem interessante quem conseguiu fazer tranquilo também está de parabéns e a gente pode aumentar na velocidade observar se tem alguma notinha ali no meio que quando a gente começa a fazer rápido às vezes a gente tem alguma notinha ali no meio que a gente pode estar saindo fora desafinando então se começar a desafinar pode diminuir diminuir a velocidade continua fazendo mais lento por que que desafina a Ju quando vai mais rápido? porque a gente acaba não tendo muito tempo a pensar né? e aí sai no instintivo na memória muscular então é pra fazer mais rápido vai treinando vai treinando aumenta a velocidade igual melisma igual tantas outras coisas que a gente quer habilidade a gente vai aumentando a velocidade aos pouquinhos tá? e qual que é a parte legal? a gente fez aqui todos os três num único tom esse exercício de saltar entre as notas é legal a gente ir variando né? variando os tons subir e descer beleza? se eu vou fazer alguma coisa na Black Friday não sei Val João perguntou não sei mas eu posso pensar tá certo gente esse foi o nosso treininho de hoje agora eu vou abrir pra pergunta se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar senão eu vou encerrar vou esperar um pouquinho vocês comentarem aí João Marcos pra mim é difícil porque não sou nem um pouco afinado então João quando a gente tá trabalhando a afinação esse exercício principalmente esse todas as etapas dele tá? vão ser bem interessantes pra você ir desenvolvendo ouvido musical e melhorar a sua afinação com certeza tá? ó a gente vai como eu falei né? trabalhamos a afinação a agilidade a questão da passagem dos registros principalmente quando a gente faz o exercício ligado a mudança também mesmo que quando a gente faz o salto direto pula corta pra fazer a nota mais aguda tem que ter tem que já desenvolvendo essa habilidade de mudar a voz pra conseguir fazer tá bom galera? então eu vou ficando por aqui muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final e ainda hoje eu posto pra vocês então o audiozinho ali no grupo do Telegram um abração tá bom? tá bom